Item 11, processos 48.500, 14.74.2012.14 e 21.44.2013.19. Recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição S.A. em face da I.24.2013 da S.F.E. que trata da fiscalização da apropriação dos indicadores de continuidade e análise do pedido de celebração de termo de ajustamento de conduta. Otaque, diretor relator, doutor Reib Barros, informa o que há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade S.F.E. realizou fiscalização na SEB Distribuição no período de 14 a 18 de maio de 2011 com o objetivo de verificar o cumprimento do disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Eletro Nacional, PRODIST, referente aos procedimentos de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, pagamento das compensações financeiras devidas aos consumidores e a recomposição dos indicadores globais dos conjuntos de unidades consumidoras. Foram registradas 20 constatações, 17 não conformidades e 26 determinações constantes do relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação 125 de 2012 da S.F.E. emitida em 18 de julho de 2012. Em 4 de março de 2013, a S.F.E. emitiu o alto de infração 0,60 em razão de considerar confirmadas as irregularidades constantes nas não conformidades N1, N7, N9, N10, N3 e N16, aplicando a penalidade de multa no valor histórico de R$ 11.048.017,02, correspondente a 0,6530% do faturamento anual da distribuidora no período de dezembro de 2011 a novembro de 2012. Em 18 de março de 2013, a recorrente interpôs tempestivamente recursos administrativos solicitando a reforma da decisão e solidariamente a celebração do TAC. Após análise de juízo de reconsideração, a penalidade foi reduzida para R$ 10.595.955,91, valor correspondente a 0,62,65% do faturamento da empresa. Isso conforme o despacho 1.432, emitido em 8 de maio de 2013. Em 27 de maio de 2013, o processo foi distribuído ao diretor Edvaldo Alves Santana. Ainda sob a relatoria do diretor Edvaldo, sua assessoria solicitou, em 27 de junho de 2013, a emissão do parecer jurídico junto à Procuradoria Federal da ANEL. Em 17 de março de 2014, em razão do fim do mandato do doutor Edvaldo, o processo foi a mim redistribuído. Em 23 de abril de 2014, foi realizada a reunião na ANEL Oportunidade, que eu solicitei, que é a complementação do recurso com as informações trazidas em reunião. Em 16 de maio, por meio da carta número 140, 2014, DD, as informações foram encaminhadas e juntadas às autos. Em 30 de abril de 2014, a PGA emitiu o parecer número 164, é o relatório Procuradoria. Há um pedido de sustentação, então, posso chamar o doutor Marcos Sérgio Fontana, representante da SEB Distribuição S.A. Alô? Bom dia a todos, a diretoria. Obrigado pela oportunidade para estar esclarecendo as posições da SEB. Então, a respeito do alto da infração, 024-2013, eu vou dizer alguns fatos relevantes aqui por parte da companhia na defesa que ela fez aí junto ao recurso. Vamos dar o slide aqui, apertar aqui? Ou apertando ou pedindo. Ok, pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Isso. Com relação à constatação C1, não conformidade N1. Incompatíveis NRS, incompatíveis com interrupção. NRS é onde tem uma nota de registro de serviço. E houve uma comparação da fiscalização do tempo dessa NRS com relação à interrupção que estava associado. Então, foram comparados os horários de início e término dessas interrupções com os horários de abertura e fechamento das NRS. Foi constatado que 93% das interrupções apresentavam divergência em algum horário em relação à NRS. A emergência foi reduzida para 68,4% no AI. Pode passar, por favor? Então, aqui uma exemplificação. Então, numa NRS, o cliente efetua uma reclamação, a equipe vai ao local verificar essa reclamação, é verificada a interrupção de energia, o circuito é desligado, a manutenção é realizada, os clientes são religados. Essa é a informação que vai do tempo de interrupção. E essa NRS, ela só é concluída após serem desfeitas as manobras que não implicam em ter clientes desligados. Um outro exemplo. O cliente efetua uma reclamação, a equipe vai ao local, não é verificada a interrupção de energia, o circuito é desligado, a manutenção é realizada, os clientes são religados e as manobras são desfeitas após isso. Também, aí prova que do início da NRS até o fim, a interrupção se deu em um intervalo dentro da NRS. Pode passar, por favor? Das NRS analisadas, nem todas se referiam a interrupções, conforme afirmado na Carta 315-2012-DD. A fiscalização não aceitou a justificativa por não ter ocorrido uma avaliação específica de cada caso irregular apontado. Foram apontadas 17.146 interrupções irregulares pela fiscalização. As interrupções são contabilizadas e medidas automaticamente pelo sistema de operação que está certificado pela ISO 9001. Não houve análise do recurso administrativo por não ter sido apresentados fatos novos. Ok? Próximo, por favor. Aqui a constatação C3, não conformidade N2, curva dos alimentadores incompatível com a interrupção. Então aqui foram comparados os registros das interrupções com as medições dos alimentadores afetados, medições essas na saída da subestação. Foram comparados os horários de início e término das interrupções com o período observado nessa curva de cargas do alimentador. Foi constatado que 27% das interrupções apresentavam divergência em algum horário em relação à curva de carga. A abrangência foi reduzida para 7.8% na análise do pedido de reconsideração. Pode passar, por favor. Então aqui um exemplo. Temos dois alimentadores. A interrupção de um alimentador. Pode passar, por favor. Esse alimentador interrompe. Pode passar, por favor. Aí são feitas manobras na rede de 15, aonde essa carga é transferida para um outro alimentador. Pode passar, por favor. Aí, manutenção do serviço aos consumidores. Então aqui, embora os clientes já tenham sido restabelecidos através do outro alimentador, a informação de corrente no alimentador que está desligado vai estar com informação de corrente zero. Ok? Pode passar, por favor. Os horários comparados podem não ser exatos em função do tempo de integralização do medidor, uma vez que o sistema de operação registra o instante exato da interrupção. Então, esses medidores, na saída de substações, eles têm um tempo de integralização. Então, se dentro desse tempo houver uma abertura ou fechamento desse disjuntor, ele não vai registrar esse momento exato. Com a justificativa, buscou-se demonstrar que o método utilizado para a verificação da conformidade não foi adequado pelas questões dessa apresentada, na transferência de carga ocorrida na rede, assim como o tempo de integralização desse equipamento de medição. No recurso administrativo, foram apresentados, de forma a reforçar a tese da inadequação do método utilizado, dois exemplos que ilustram passo a passo todas as manobras feitas no sistema para que houvesse a transferência das cargas. Ambos os casos foram retirados da abrangência. Pode passar, por favor. Aqui é a constatação C4, não conformidade N3, curva dos medidores de consumidores do grupo A, incompatível com interrupções. Bom, aqui foi usado a medição dos clientes do grupo A para fazer uma comparação com os valores apurados da companhia. Então, foram comparados os registros das interrupções com as memórias de massa dos consumidores do grupo A. Foram comparados os indicadores de continuidade registrados pela concessionária com observados nas curvas de cargas no registro desses medidores. O erro estatístico da amostra foi de 16,2%. Divergências encontradas em 35,3% do DIC, 11,8% do FIC e 29,4% do DEMIC. Média aritmética 25,5%. Pode passar, por favor. Então, aqui eu tenho um exemplo também da questão do tempo de integralização. Onde eu tenho o início da interrupção e o final da interrupção dentro desse tempo. Então, isso causou uma diferença de 4,2% entre o valor apurado pela companhia com o valor que a fiscalização tirou através da memória de massa do cliente. Pode passar, por favor. Aqui, no caso, utilização de fonte própria de energia para suprir durante a interrupção. Então, alguns clientes do grupo A dispõem de grupo gerador. E no evento de uma interrupção, ele faz uso desse grupo gerador e o retorno dele para a rede da companhia se dá após o restabelecimento da energia. Então, isso também causa uma diferença, nesse caso aqui específico, entre o apurado pela companhia de 1,18% de DIC e o da fiscalização pela memória de massa de 2,75%. Pode passar, por favor. Aqui é só um exemplo de um grupo gerador, de um cliente. Pode passar, por favor. E aqui tem a questão do desligamento programado. É a constatação C4, não conformidade N3. Curva dos medidores consumidores do grupo A incompatível com interrupções. Então, durante um desligamento programado, a companhia informa o horário do início da interrupção e o fim da interrupção. E o cliente, por conveniência dele, ele faz a opção de desligar sua carga antes e o retorno acontecer depois. Esse é um caso aí que foi usado como exemplo, onde o início e o fim da interrupção, pode passar, por favor. Através da informação que foi dada ao cliente, da informação de desligamento. Então, houve lá uma informação do período e no medidor do cliente existe essa diferença, porque ele optou por desligar sua carga anterior ao início do desligamento e o retorno também acaba acontecendo após o restabelecimento da energia. Pode passar, por favor. Constatação C4, não mesmo. Os horários comparados podem não ser exatos em função do tempo de integralização do medidor, uma vez que o sistema de operação registra o instante exato da interrupção. Com a justificativa, buscou-se demonstrar que o método utilizado pela fiscalização na constatação não foi adequado. O medidor não é uma ferramenta que tem o propósito de medir os indicadores de continuidade. O sistema de operação, por outro lado, tem esse propósito e, inclusive, é certificado pela ISO 9001. No recurso administrativo, foram apresentados documentos de um desligamento programado, comprovando a nossa justificativa, duração da interrupção de acordo com os registros que apuram os indicadores individuais. A fiscalização considerou como não haver fato novo que justificasse maiores esclarecimentos. Constatação C12, não conformidade N7, número total de unidades consumidoras. Foi comparado o número de unidades consumidoras do SAMP com aquele usado no cálculo dos indicadores coletivos de continuidade, DECFEC. Constatou-se divergência significativa em cinco meses, sendo que três deles a maior e em outros dois a menor. Foi considerado uma abrangência de 5.12, 41.7. Pode passar, por favor. Bom, não houve prejuízo ao serviço ou ao consumidor. O enquadramento do grupo 3, enquanto há uma descrição mais precisa para o grupo 2. No caso aqui, o grupo 2, artigo 5, constitui infração sujeita à imposição da penalidade de multa do grupo 2, deixar de manter registro atualizado dos dados utilizados para apuração dos índices de qualidade de fornecimento de energia elétrica, continuidade e conformidade, segundo definidos os regulamentos específicos, com anotação, quando for o caso, das causas dos períodos de duração e das providências adotadas para a solução do problema. E, por fim, o valor elevado da multa de R$ 811.021 para essa constatação. Pode passar, por favor. Constatação C18, não conformidade N14 e N15, não pagamento, pagamento a menor dos consumidores. Havia um erro material na forma de apuração, sendo que o consumidor vai ser devidamente compensado. Proporcionalidade da multa, R$ 2.178.538, valor muito elevado da ordem de 40% do valor que a fiscalização alega que deva ser ainda compensado. Pode passar, por favor. Por fim, só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 164 de 2014, opinando pela regularidade do processo administrativo, com a manutenção das multas nos patamares fixados pela SFE em sede de juízo de reconsideração. Opina-se também pela inviabilidade de celebração do ITAC, por não ter sido apresentada uma proposta específica e detalhada do acordo. O recurso administrativo preenche o pressuposto de admissibilidade quanto ao aspecto da tempestividade, portanto, será conhecido e analisado quanto ao mérito. Na tabela a seguir, são apresentadas as não conformidades identificadas pela equipe de fiscalização e as penalidades aplicadas pela SFE após análise de juízo de reconsideração. Então, na tabela 1, nós temos as não conformidades de N1, N2, N3 até N12, até N16, com a descrição das penalidades, das não conformidades, onde elas foram enquadradas, a dosimetria e o valor associado a cada não conformidade. Isso representa um total inicialmente de R$ 11 milhões, que depois foi a juízo de reconsideração.